A corrente do comando do motor CHT, esse é o nosso vídeo de hoje, para você que é inscrito no canal se inscreva, já ativa o sino galera da notificação, deixa o joinha para fortalecer o nosso vídeo Eu vou estar fazendo um resumo geral, de como você está trocando aquela corrente de comando do motor CHT, eu vou estar colocando algumas imagens para que você vá entendendo e fique mais fácil para você trocar Caso você está fazendo o motor fora, com o motor fora ele fica ainda melhor para você fazer essa troca da correia de comando, correia não, corrente de comando Então acompanhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino da notificação, quero agradecer a todos que me acompanham, muito obrigado, já somos quase 5 mil inscritos, então meu muito obrigado, vamos aí a este vídeo Galera, para você estar trocando aqui a corrente do comando de válvula do motor CHT, tem que ter algumas habilidades mecânicas e ferramentas específicas para que saia aí uma troca perfeita, vou estar fazendo um passo a passo aqui, por alto, até como o meu já está montado, o meu já foi trocado em fevereiro deste ano de 2024 como você viu que eu fiz o motor CHT e muitas vezes tem dúvida de estar trocando essa corrente, vou estar colocando essa corrente de comando com o tensor e aí vou estar fazendo um resumo que vai ficar mais fácil para você entender aqui no passo a passo, beleza? O primeiro detalhe a se fazer galera, é você ter as ferramentas como chave de fenda, chave de boca de soquete, alicate, torquímetro, jogo de juntos que precisa, a bandeja de drenagem, a chave para o esticador da corrente e vamos a preparação do veículo então, você tem que estar estacionando aí o veículo na superfície plana e aí você vai desconectar o negativo da bateria sempre é importante, toda vez que você for mexer com o motor, você desconecta lá o negativo, tá? para que você tenha mais tranquilidade no manuseio aqui no motor CHT e aí galera, você vai estacionar o veículo na superfície plana, né? tirar o cabo da bateria para que evite aqueles curtos circuitos, né? você vai fazer aqui a drenagem do óleo, tá? você vai precisar tirar o cárter, né? aí você vai folgar o cárter, então é bom você estar removendo o óleo, isso é muito importante e também tirar o líquido do arrefecimento, aí você coloca dentro de um recipiente caso você queira usar o mesmo líquido, tá? só você tirar aqui, abrir a mangueira, né? o mangote aqui do radiador lá embaixo aí você vai e tira todo o líquido e guarda num balde assim que você fizer o processo da troca da corrente de comando aí você vai voltar o mesmo líquido e não tem problema, beleza? para você não desperdiçar aí este líquido e aí você vai fazer o seguinte agora você vai retirar aqui no caso você vai tirar primeiro aqui a bomba d'água, né? retirar os parafusos da bomba d'água são esses aqui os principais, né? aí você vai desconectar ela toda tirar a correia, né? do alternador vai folgar aqui a polia tirando fora desconectar os parafusos são esses parafusos aqui você vai desconectar tudo tirou a bomba d'água fora, galera você vai também soltar aqui, né? esse parafuso aqui para poder ter espaço, né? aí beleza tirou aqui você vai desconectar as mangueiras da bomba d'água no caso a minha alguns vêm por aqui, né? com aquele cano que é feito aquele U aqui que entra na bomba d'água você desconecta ela dá um trabalho, né? às vezes aí você tira aqui agora você vai tirar a polia, né? do virabrequim depois de tirar a polia do virabrequim você vai dar uma folga no cárter vai ter que remover aqui, galera o suporte, né? do casco do motor que está aqui abaixo aqui, né? para vocês aí você vai ter que tirar aí o suporte do casco do motor não vai dar para ver mas o celular ficou grampeado aqui peraí opa está travado o celular no suporte aqui, galera mas você tira o casco do motor o suporte, né? depois o casco e aí beleza tirou tudo isso aqui vai ficar aberto aqui, né? sem a polia sem a correia aí pronto você vai lá vai desconectar agora, galera os parafusos da correia do tensor que seria esse aqui, ó no caso a corrente de comando, né? vai tirar os parafusos são vários parafusos você desconecta aí vai dar acesso aí para você na corrente e também o tensor que fica nessa parte daqui, ó beleza? aí pronto tirou você vai acompanhar agora essas imagens aí que aparecem na tela né? vocês vão ver aí, galera então é... então, galera depois de você ter feito, né? todo esse processo de ter retirado isso aí você vai vendo se o motor se o seu motor CHT tiver fora, né? você vai colocar ele em PMS você vai subir dois pistões no primeiro e o quarto, né? e aí vai ficar mais fácil para você ter facilidade na troca da correia do tensor se o motor tiver aqui você vai ter que dar um jeito de colocar os pistões primeiro e quarto acima está girando aqui a polia vai ficar melhor para você aí no caso você tem que colocar PMS porque aqui tem uma marcação na na nas coroas né? na maior e na menor ela tem que ficar galera de acordo com essa imagem aparece aí para vocês ó verifica essa imagem aí do lado tá? ela tem que ficar dessa forma aí você fez o alinhamento delas pronto aí você vai e vai deixar ele no ponto nesse ponto aí e é mais fácil para você saber que está tudo ok beleza? então acompanha a imagem é essa aí as imagens né? acompanha aí então galera esse pino aí tá vendo? você vai ver que está quadradinho vai estar em cima né? da engrenagem aí ó aí tem que estar alinhado esses quadradinhos junto com o outro beleza? ficar certinho aí beleza? depois de ter deixado alinhado aí galera tem que deixar uma folga né? para facilitar deixa uma folga né? para poder a corrente tensionar entendeu? aí não pode apertar não tem aperto quem vai apertar ela aí é o tensor que vou estar mostrando para vocês agora nas próximas imagens né? que vocês vão poder acompanhando aí beleza? vamos fazendo aí no passo a passo na hora de instalar o tensor ele tem que ficar voltado para baixo tá? para que ele não saia do ponto certo beleza? se sair fica ruim então tem que montar certinho o tensor vou estar mostrando as imagens para vocês aí tem que ficar atento aqui na hora de montar aqui a correia a corrente né? do tensor tem uma chapinha tá? você tem que colocar ela também depois você vai fazer o alinhamento dar aquela pressãozinha nela lá para poder encaixar e aí vai ficar da seguinte forma como mostra a imagem aí para você beleza? então sempre vão acompanhando aí com atenção para que você não se perca na hora da montagem aí você vai fazer esse processo veja aí a imagem aí fica dessa forma aí galera desse ponto aí aí quando apertar quando tiver montado dá um toque aí estica a corrente beleza? aí galera vocês vão apertando o contorno químico com cuidado nessa posição aí sem forçar muito beleza? com cuidado não precisa aquele aperto normal com tranquilidade para não forçar muito aí beleza? com o motor fora fica mais fácil você estar trocando mas se não tiver jeito e você quiser trocar fica dessa forma aí beleza? então espero ter ajudado vocês aí aí você vai fazer todo o fechamento todo o parafusado tudo certinho verificar se o tensão não fica preto porque dentro dele tem uma mola você insere e gira e aí ele encaixa aí você só vai lá parafusa no torquímico com cuidado não precisa pressionar muito forte ou parafusar muito forte para que não venha causar quebra do parafuso enfim uma peça normal e isso vai ajudar vocês muito a isso de alguma forma beleza? então fez o fechamento aí você vai estabelecer o óleo colocar de volta o líquido de arrefecimento fazer o teste colocar lá fazer o acerto no ponto e vai lá colocar o cabo da bateria o negativo voltando tudo de volta para o lugar e aí vai finalizar dando aí a partida e ver como ficou beleza? então espero ter ajudado vocês de alguma forma aí é um vídeo que ficou assim um pouco complexo mas acho que vai ajudar as pessoas aí que tem essa dúvida de como trocar essa corrente do tensor esse meu galera uma vez ele estava muito ruim ela acabou soltando então ela estava batendo e ficou aquele tique-tique por isso que quando eu fiz o motor foi trocado ela foi refeito tudo de novo porque o tensor ele não pode estar com folga e acho que o meu soltou alguma coisa lá dentro que estava passando e dando uns estralos tique-tique-tique-tique-tique-tique então é muito cuidado na hora de montar monta certinho como vocês viram nas imagens que vai dar tudo certo beleza? até o próximo vídeo grande abraço valeu tchau-tchau fui tchau